Aqui ficou um pouco de nós dois A dor e a saudade de você Você foi tudo para mim Mas com o tempo eu aprendi que sem você Aqui é bem melhor Vai, pode ir, vai Eu já sofri, chorei, além da conta Aqui a gente paga o que é pronta Você vai se arrepender, vai querer voltar Vai, pode ir, vai Eu já sofri, chorei, além da conta Aqui a gente paga o que é pronta O que eu chorei você também vai chorar Aqui ficou um pouco de nós dois A dor e a saudade de você Você foi tudo para mim Mas com o tempo eu aprendi que sem você Aqui é bem melhor Vai, pode ir, vai Eu já sofri, chorei, além da conta Aqui a gente paga o que é pronta Você vai se arrepender, vai querer voltar Vai, pode ir, vai Eu já sofri, chorei, além da conta Aqui a gente paga o que é pronta Aqui a gente paga o que é pronta Você vai se arrepender, vai querer voltar Vai, pode ir, vai Eu já sofri, chorei, além da conta Aqui a gente paga o que é pronta O que eu chorei você também vai chorar Todo amor é uma história Minha história é você O amor eu conheci Quando encontrei você Foram tantos por aí Quantas desilusões Entre uma boca e outra Você foi o mais louco Ganhou meu coração Se me encontrar por aí Tomando uma cerveja Pode crer, tenha certeza Que em ti pensando estou Você é o meu menino Você é meu grande amor Se me encontrar por aí Tomando uma cerveja Pode crer, tenha certeza Que em ti pensando estou Você é o meu menino Você é meu grande amor Todo amor é uma história Minha história é você O amor eu conheci Quando encontrei você Foram tantos por aí Quantas desilusões Entre uma boca e outra, você foi o mais louco e ganhou meu coração Se me encontrar por aí, tomando uma cerveja Pode crer, tenha certeza que em ti pensando estou Você é o meu menino, você é meu grande amor Se me encontrar por aí, tomando uma cerveja Pode crer, tenha certeza que em ti pensando estou Você é o meu menino, você é meu grande amor Se me encontrar por aí, tomando uma cerveja Pode crer, tenha certeza que em ti pensando estou Você é o meu menino, você é meu grande amor Se me encontrar por aí, tomando uma cerveja Pode crer, tenha certeza que em ti pensando estou Você é o meu menino, você é meu grande amor Meu diamante Amigo, toma aqui comigo uma cerveja Minha história triste eu vou contar Preciso tanto de um ombro amigo Pra custe beber e desabafar Ele me deixou e foi embora E agora Tudo que faço penso nele, já pedi perdão E ele, ele diz não vou voltar Preciso dele Preciso tem cheiro esse vazio Eu tô como um animal para o juzio Precisando da minha presa no meu lar Preciso dele Preciso preencher esse vazio Eu tô como um animal para o juzio Precisando da minha presa No meu lar Amigo, toma aqui comigo uma cerveja Minha história triste eu vou contar Preciso tanto de um ombro amigo Pra custe beber e desabafar Ele me deixou e foi embora E agora Tudo que faço penso nele, já pedi perdão E ele, ele diz não vou voltar Preciso dele Preciso preencher esse vazio Eu tô como um animal feroz no sinho Precisando da minha presa No meu lar Preciso dele Preciso preencher esse vazio Eu tô como um animal para o juzio Precisando da minha presa No meu lar Preciso dele Preciso preencher esse vazio Eu tô como um animal feroz no sinho Precisando da minha presa No meu lar Preciso dele Preciso preencher esse vazio Eu tô como um animal feroz no sinho Precisando da minha presa No meu lar Minha vida Não terá sentido Se você se for de mim Acontece que você nasceu pra mim E eu nasci pra você Vamos juntos Viver nossas vidas Sem mágoas e sem rancor De uma coisa você pode ter certeza Que só você me dou Deixa o amor fluir Em nossos corações Em nossos corações apaixonados Eu tô como um animal feroz no sinho Eu tô como um animal feroz no sinho Eu tô como um animal feroz no sinho Sem mágoas e sem rancor De uma coisa você pode ter certeza Que só você me dou Deixa o amor fluir Em nossos corações apaixonados Pra sempre ser eternos namorados Vivendo um pro outro desarmados Pra que tentar fugir Pra que tentar fugir Se o nosso destino está atrasado Vamos deixar pra trás nosso passado E sempre ser eternos namorados Deixa o amor fluir Em nossos corações apaixonados Pra sempre ser eternos namorados Vivendo um pro outro desarmados Vivendo um pro outro desarmados Pra que tentar fugir Se o nosso destino está atrasado Vamos deixar pra trás nosso passado E sempre ser eternos namorados Pra sempre namorados Falando de amor Sem se freitas com você Ao vivo Que sensação me estranha Me sinto tão sozinha A vida tão vazia Vigindo companhia Sonho pra viver Meu coração distante Agora quer voltar Voltar a apaixonar-se A dividir no peito O amor que existe em mim Quero amanhecer Amando Alguém que seja tudo o que eu quero E me traga nos momentos que eu te espero Que me guarde em seu peito Me aceite do meu jeito Quero amanhecer Amando Alguém que seja forte Seja frágil Que me busque ao sentir-se vulnerável Que me guarde em seu peito Me aceite do meu jeito Minha razão se cala Minha razão se cala Meu coração te chama Inventa Inventa uma presença Alguém a quem pertença A quem possa se dar Talvez seja loucura Nem sei quem é você Mas sei que é meu caminho E eu sigo na procura Até acontecer Quero amanhecer Quero amanhecer Amando Alguém que me defenda dos meus mesmos Que me arranque de uma vez os meus segredos Que me guarde em seu peito Me aceite do meu jeito Quero amanhecer Amando Alguém que esteja sempre do meu lado Que me faça esquecer o que é passado Que me guarde em seu peito Que me aceite do meu jeito Talvez seja loucura Nem sei quem é você Mas sei que é meu caminho E eu sigo na procura Até acontecer Quero amanhecer Amando Alguém que seja forte Seja frágil Que me busque ao sentir-se vulnerável Que me guarde em seu peito Me aceite do meu jeito Quero amanhecer Quero amanhecer Quero amanhecer Alguém que me defenda dos meus mesmos Que me arranque de uma vez os meus segredos Que me guarde em seu peito Me aceite do meu jeito Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Em vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Bote pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Você mentiu Quando jurava pra mim fidelidade Fui apenas um escravo Fui apenas um escravo da maldade Você quis, lutou e conseguiu Você feriu Sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu pranto eu me enxuguei Por pensar que era por mim Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu Você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso da verdade Somos restam recordações Vão toque em mim Pois eu descobri que você não é nada Vão podermos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Eu aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você mentiu Quando jurava pra mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, lutou e conseguiu Você feriu Sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu pranto eu me enxuguei Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu Você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso da verdade Somos restam recordações Vão toque em mim Pois eu descobri que você não é nada Vão podermos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Eu aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu te amava Você me amava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz É o fim do amor É o fim do amor Se me agarrou Minha garganta Meu mestre Minha garganta Arranha tintos azulejos No teu quarto, na cozinha, na sala de estar Vem no madrugada, perto do barco eu sono Como tão sem dono, me põe a ladrar Atravesso travesseiros, te reviro pelo avesso Da cabeça enlouquece, eu faço ela voltar Atravesso travesseiros, te reviro pelo avesso Da cabeça enlouquece, eu faço ela voltar Sei que não sou santa, às vezes eu sou da cara dura Às vezes viagens vão não durar pra te conquistar Mas não sou beata, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Mas não sou beata, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Vim para a nossa cidade por força da nossa circunstância Sou assim desde criança, me criei, me sei lá Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando brinha pra depois abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando brinha pra depois abandonar E na guitarra, ele Marinho Assume E o taclado E o amigo Rubens Bem na permissão E na somorização, meu amigo Ney Sem surpresas Ao vivo E a garganta estranha Quando não te vejo Tem um desejo doido de gritar E a garganta arranha tipos azulejos E o teu quarto da cozinha da sala de estar Sei que não sou sombra Às vezes vou na cara dura Às vezes viás vão durar Pra te conquistar Mas não sou beata Me criei na rua E no mundo Minha postura Só pra te agradar Mas não sou beata Me criei na rua E no mundo Minha postura Só pra te agradar Vim para a nossa cidade por força da nossa circunstância Sou assim desde criança, me criei, me sei lá Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha Pra depois se abandonar Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando linha Pra depois se abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha Pra depois se abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha Pra depois se abandonar Sem se freitas ao vivo A testa penna coviciata E já é infinita E o céu não me viu com nós E o nosso amor é a limita De que só Aprendi a me virar sozinha Porque a hora e à cheira D'ultima volta Quero cuore non te crederá L'aguno cederá la mano e com um bacio Un'altra história nascerá E tudo me dirá Que sei feliz como não sei stata mai Oh, mai, trai de nós Le coisa infeliz e forte Da onde devo dirigir Te voglio vierne Ver questo canto e cantote A solitude que tu te has regalado Eu lá cultivo como eu me fiorei E tudo me dirá Que sei feliz como não sei stata mai Oh, mai, oh, mai Trai de nós Le coisa infeliz e cantote Eu te orrei Eu te orrei Quero ter você Pela vida inteira Eu te orrei Você sem fim É você pra mim Um raio de lua Veira na janela Veira na janela Veira na janela Chora sem cessar Que saudades Que saudades dele Eu não sei mais viver Tô longe de você Eu te orrei 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 Quero o seu amor Eu fiquei sabendo Que você me expulsou da sua vida Também nos teus sonhos E não quis pescudar Mas que brincadeira Tão fora de hora Quantas eras eu passei Quantas vidas já vivi Quanto pronto que arramei Pra te encontrar aqui Quantas eras eu passei Quantas vidas já vivi Quanto pronto derramei Pra te encontrar aqui Apesar de platônico esse amor tá no sangue A nada gritando ou sofrido chorando Se não acreditar ele vai lhe mostrar Que te amo tanto Vem do céu e a terra mistérios do ar Quantas vidas vivi para lhe encontrar E você sem homens me ouvir Sufocou nos meus sonhos Esse amor existe Toda força desse amor Toda força desse amor Que arranha a pele Apesar de platônico esse amor tá no sangue A nada gritando ou sofrido chorando Se não acreditar ele vai lhe mostrar Que te amo tanto Entre o céu e a terra mistérios do ar Entre o céu e a terra mistérios do ar Quantas vidas vim para lhe encontrar E você sem homens me ouvir Sufocou nos meus sonhos Apesar de platônico esse amor tá no sangue A nada gritando ou sofrido chorando Se não acreditar ele vai lhe mostrar Que te amo tanto Entre o céu e a terra mistérios do ar Quantas vidas vivi para lhe encontrar E você sem homens me ouvir Se focou nos meus sonhos Apaixonadamente Sem se freitas pra você Ao vivo Meu cigarro é perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu vício é você Meu gatinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai Darei nada Vim rolando na vida e parei Em você Eita, agora sou apaixonado esse meu Sem se freitas Ao vivo pra você Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu gatinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai Essa droga de sonho não vai Darei nada Vi rolando na vida e parei em você Música Olha, agora eu decidi sair da tua vida Você brincou demais, passou da conta Vamos ver quem é que vai sair perdendo messa Dessa vez é pra valer, não tem conversa Vai, agora quem não quer a você sou eu Meu coração Meu coração penou, mas aprendeu Sei que a saudade vai doer, mas não tô nem aí Vou me dar a qualquer preço, ao primeiro que chegar Quem dá o primeiro grito, quem vai me arrematar Tô de graça nesse jogo, pra viver nova paixão Quem dá o primeiro lance, pra levar meu coração Quem dá mais Por alguém que é tão carente, por alguém que é tão carente de amor Quem dá mais O meu coração que só quer dar prazer Espero que você, enquanto o seu caminho Muita mais eu vou atrás dos teus carinhos Música Olha, agora eu decidi sair da tua vida Você brincou demais, passou da conta Vamos ver quem é que vai sair perdendo messa Dessa vez é pra valer, não tem conversa Vai, agora quem não quer a você sou eu Meu coração penou, mas aprendeu Sei que a saudade vai doer, mas não tô nem aí Vou me dar a qualquer preço, ao primeiro que chegar Quem dá o primeiro grito, quem vai me arrematar Tô de graça nesse jogo, pra viver nova paixão Quem dá o primeiro lance, pra levar meu coração Quem dá mais Por alguém que é tão carente de amor Quem dá mais O meu coração que só quer dar prazer Espero que você, enquanto o seu caminho Muita mais eu vou atrás dos teus carinhos Música Quem dá mais Por alguém que é tão carente de amor Quem dá mais No meu coração que só quer dar prazer Espero que você, enquanto o seu caminho Nunca mais eu vou atrás dos teus carinhos Não posso mais viver sem ter você Preciso de você Preciso desse amor Música Somente o teu carinho me faz bem Só você que tem a cura pra essa dor Música Não posso mais viver sem ter você Preciso de você Preciso desse amor Música Somente o teu carinho me faz bem Só você que tem a cura pra essa dor Música 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 Vou vivendo esperando esse amor Que não vem Música Música É amor É paixão É loucura No céu é trovão Diz que vem Não o desmão Traz a cura pro meu coração Música 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 Somente o teu carinho me faz bem Só você que tem a cura pro meu coração Música 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 Não sei se vou atorar Esses teus abusos Não sei se vou suportar Os teus absurdos Você vai embora Por aí afora Distribuindo os sonhos Os carinhos que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os teus desejos Já descansados Dos sagrados meus Eu posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de amar Não, eu não quero Pra girar sim meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de amar Não, eu não quero Agir assim meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Você vai embora Por aí afora Distribuindo os sonhos Distribuindo os sonhos Os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os teus desejos Já descansados Já descansados Dos sagrados meus Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de amar Não, eu não quero Não, eu não quero Agir assim meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Não, eu não quero Agir assim meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Pensei que às vezes Meu amor Causaste-me sem querer Pequenas coisas que esqueci Ao ver o amor acontecer E quantas vezes eu também Igual criança eu chorei Fechei a porta o teu querer Quando morria por te ver Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Sem se freitas ao vivo Cantando o melhor do bolero E tantas vezes Tu também Por me choraste Alguma vez E com teus beijos E com teus beijos eu sei que Meu choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender Que nosso amor vai só crescer Em meus braços te ensinei Que só a ti posso querer Às vezes tu Às vezes tu Às vezes eu Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor 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 Te fiz Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece No trono humilde de um rei Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterno o céu e o mar Na tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterno o céu e o mar Na tua vida Tem gaivadas, tem um ar Uma flor mimosa pra te oferecer Tem até uma viola E eu toca-la, chora por você Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterno o céu e o mar Na tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterno o céu e o mar Na tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar E, serei tua dona se o rei dos reis deixar E, serei tua dona se o rei das reis deixar Serei, serei tua dona se o reis deixar E, se vai te 드� Desligio Grazie E, serei ora damo o céu e o mar E'vinda não, eu sei, serei tua dona se o rei das reis insan E, imã na tua vida E, serei tua dona se o rei das reis Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto